Então galera, é... cara, é... eu vou falar aquilo que vem aqui no meu cabeção aí, sem pensar muito e também eu evitei de assistir o vídeo da galera que já respondeu essa tag pra não ser influenciado por eles, ok? Então eu vou tentar responder sem ser influenciado, vamos lá Cara, eu sempre pensei que rótulos, desculpa a expressão, mas rótulos são uma merda Rótulo, cara, é bom assim, rótulo lá nos produtos de supermercado que aí você olha no rótulo e sabe o que você quer comprar, beleza? Ah, eu quero sabão em pó, tá escrito lá sabão em pó, eu quero um refrigerante, tá lá refrigerante Agora, rotular as pessoas, galera, pô cara, isso é muito complicado Falando de rótulo, por exemplo, tem gente que vai falar que eu não sou mateiro Primeiro que o meu bioma aqui não parece muito mato, parece mais pedra É, eu moro na área costeira, em Cabo Frio, então de repente se o cara for me rotular vai dizer que eu nem sou mateiro É, enfim O que eu quero dizer, galera, é o seguinte Se eu fosse dizer É, se eu sou raiz ou Nutella Eu ia dizer que eu sou Nutella Eu ia dizer que eu sou um mateiro Nutella E eu explico o porquê Quando eu pensei nisso, cara Eu lembrei da minha mãe Minha mãe é, sem entrar em muitos detalhes, mas Eu fui criado por uma outra família, né? Que não era a minha família biológica, original, digamos assim Então é dessa mãe que eu tô falando nesse momento, beleza? Mas vamos lá Minha mãe, cara, ela veio do norte, né? Ela falou, pô, lá do norte, do norte Então, toda a região aí do norte do Brasil Então vocês sabem como que lá a parada o bicho pega Lá, ainda mais anos atrás, é Pô, não tinha iluminação É, a água era uma questão meio complicada Alimentação Tinha que ter aquela questão da roça mesmo Então, cara, quando eu pensei pra responder Eu tive como um comparativo Não o que eu vejo na internet hoje Não que, tipo assim, ah, os canais que estão aí e tal Não Eu tive por base, cara, a minha mãe Porque convivendo com ela Eu convivi com ela dos 6 meses de idade até os 15 anos Com 15 anos eu saí de casa Isso que eu filmo outra história Mas o que eu quero dizer Nesse período da infância e da pré-adolescência Eu convivi com ela Eu tive com ela na rua Trabalhando em casa Fazendo as paradas em casa Então eu acabei me comparando com ela Pra ver se eu era Nutella ou Raiz Vou te falar um pouco dessa mulher, cara Essa mulher se chama Jacira Ou se chamava, né, galera? Porque ela faleceu esse ano Mas, vamos tocar o barco Minha mãe, cara Vou te falar uma parada Por que eu me considero, por exemplo, Nutella? Vamos lá Cara, eu tô aqui com uma calça tática Beleza? Então eu vim pro mato Vim pra natureza, pra atividade de idade Eu tô com uma calça tática Eu tô com um puturno Né? Viu? Eu tô com um puturno Altamente confortável Resistente Protege meu pé pra caramba Meu tornozelo E ainda é confortável Eu tô com mochila Eu tô com uma série Eu tô com canivete Beleza? Então assim Querendo ou não Vou mostrar o canivete pra vocês Querendo ou não Eu tô com uma série de Uma série de equipamentos Que minha mãe não tinha Não tinha acesso Nem sonhava em ter acesso A um tipo de puturno assim E ela fazia coisas muito mais sinistras Do que eu, cara É... Só pra completar Eu tô com uns peixes aqui Vocês vão ver esses peixes aí Num outro vídeo Da pescaria É... Mas aí eu tô aqui com um camiço aqui, cara Com uma vara de pesca Eu tenho um murinete Então eu tenho equipamentos, cara Que fazem a coisa ficar um pouco mais fácil Em alguns momentos até Muito mais fácil Do que aquilo que ela encarava na época Entendeu? Então deixa eu te dar o exemplo De dentro de casa Lá em casa não tinha chuveiro elétrico Pois é Existem casas que não tem chuveiro elétrico Se você não sabe disso Tá sabendo agora Cara, lá não tinha chuveiro elétrico Então tipo assim Eu acordava às vezes pra ir ao banheiro De madrugada Tipo duas, três horas da manhã E o banheiro tava ocupado Era minha mãe tomando banho, doido Água gelada pra caramba, mano De madrugada E ela tomando banho Não tinha ido dormir ainda Fazendo as coisas Arromando dentro de casa Já preparando coisa pro outro dia Duas, três horas da manhã Era a hora que ela tava tomando banho, mano Entendeu? De água fria Hoje em dia A gente tem a facilidade do chuveiro elétrico Vou te dar um outro exemplo Minha mãe, pô Ia pra dentro do mato Ia de chinelinho, pô Chinelinho de dedo Entendeu? Ela usava saia E por baixo da saia ela botava uma calça Entendeu? Pra poder entrar no mato Só pra poder evitar de Tá cortando as pernas E ficar se coçando Mas ela tava dentro do mato Ela catava uma porrada De erva, galera Pra poder fazer chá Pra poder fazer remédio Entendeu? É, se você não sabe Os remédios Não vem só dos comprimidinhos Não vem só dos xaropezinhos Vem do mato, galera Então tipo assim Hoje Hoje Tu caiu Tu bate a cabeça Vou nem falar cabeça, né? Mas bate as costas Não sei o que Ah, você tem um gel analgésico Você tem um comprimido analgésico Meu amigo Já ouviu falar em arnica Eu fui criado a base de arnica Doido Quando eu caia, moleque Era chá de arnica Minha mãe ia no mato Catava o mato Chamada arnica Fazia o chá daquela parada Eu tomava E a dor Aliviava, moleque Entendeu? Quando eu era moleque Minha mãe tava fazendo café Aí eu Pô, água fervendo, doido Eu queria ver água fervendo Coisa de criança O que eu fiz? Eu peguei na chaleira E virei Pô, eu era baixinho Então eu ficava no alto fogão Eu virei pra poder olhar Conclusão Água fervendo caiu em cima de mim Eu tinha aí Não sei Uns oito anos Não sei Talvez até um pouco menos Enfim Aquela água fervendo caiu em cima de mim Tu acha que minha mãe me levou pro hospital? Tu acha que minha mãe me tratou com pomadinha? Foi azeite galo, moleque Azeite galo e folha de bananeira Entendeu? Tirou a roupinha Tomou a pele vermelha doendo pra caraca Tirou a roupinha Deu um banho de água fria Beleza? Agora deita na cama, garoto Deita na cama Ela foi lá Pegou folha de bananeira Aquelas folhas mais verdinhas Novinhas No parte alta da bananeira Jogou no azeite galo Ela e mais uma amiga dela Chamada Dona Célia A que eu sou grato até hoje Porque elas juntas lá Que trataram de mim Naquele fermento de queimadura Botou azeite galo, garoto Na folha de bananeira Botou sobre a minha pele Tá maluco? No outro dia já não tava doendo, pô No outro dia já não tava já doendo Menos de uma semana eu me recuperei Então, tipo assim Rótulos Eu acho que não cabe Essa parada, entendeu? Você colocar rótulos na pessoa Se o cara é materno Se o cara é Nutella Mas, se eu tivesse que falar Porra, galera Na moral Dos canais que eu vejo no YouTube Falando de mim mesmo Eu acho que a gente é Nutella, cara Porque a gente tem muito recurso E a gente não tem, ó Conhecimento, brother Tá faltando muito pra gente É conhecimento A gente não conhece planta Não conhece fruta Não conhece as plantas comestíveis, cara Entendeu? Não conhece bicho A gente vê bicho Não conhece bicho, pô Entendeu? Parece um absurdo Mas, tipo assim Outro dia, cara Falando tempinho Minha filha tem 10 anos Eu fui brincando com ela, cara Falando sobre Passei num lugar que tinha um monte de Tinha gado E falei sobre churrasco Pô, filha Ela sabe que churrascão Ela demorou pra assimilar O gado ao churrasco, moleque A criança hoje Tá assim, pô Então, tipo assim Então o cara acha que É o hambúrguer já processado Do McDonald's Não, brother Vem do bicho, pô Vem do animal Aí falando do meu amigo Paulo, no momento O cara é vegetariano Uma porrada de planta comestível E o cara saca Mas eu tenho certeza Que tem muito mais Que ele ainda não conhece Então, tipo assim Se fosse pra gente falar Sobre realmente Nutella Ou raiz Cara, pra mim raiz É aquela galera lá Que é pra dentro do mato mesmo Trabalhar Os boia fria Que é pro canal avial E tal Entendeu? Então, tipo assim Eu acho que aquela galera ali Que era mateiro raiz A gente Já tem alguns outros recursos Então, acho que a gente é Tudo nutella Mas Entenda Eu tô querendo dizer o seguinte Rotos pra mim Não presta Vamos dizer assim Então, cara Se você quer ir pro mato Se você quer curtir Cara Vai com conforto Vai com segurança Tá ligado? Vai mesmo Curte a parada Não vai Ah, não Vou lá Primitivão Passem as paradas Pô, tu vai se machucar Vai passar aberto Entendeu? Então, tipo assim Não vai pela cabeça dos outros Eu vou fazer assim Porque aí eu vou ser o brabão Aí eu vou ser o raizão Não, cara Não é por aí não Entendeu? Você tem que curtir o teu acampamento Curtir o teu passeio no mar Se você estiver curtindo Pô, tá show de bola Agora só pra dar mais uma confirmada Sobre como que eu me considero nutella Eu vim fazer uma pescaria Pescaria a gente sabe Que nem sempre a gente vai se dar bem Beleza? Mas eu poderia vir sem parada pra comer Não, vou matar um peixe lá Vou comer na hora É irado, é legal É, mas eu te pergunto E se eu não matar o peixe? E se o peixe não aparecer? Vou ficar com fome? Não, brother Eu sou nutella Sabe o que eu trouxe? Ó Eu sou nutella, brother Sabe o que eu trouxe? Eu trouxe, ó Cup noodles, porra Pô, quer um bagulho mais nutella do que isso aqui? Só o próprio Só a própria nutella Entendeu? Então, tipo assim Mas, cara Eu tava rápido de comer cup noodles Comprei, botei no mercado Falei Botei na mochila Falei, cara Na hora que eu for pro mato, brother Vou levar lá pra eu poder comer Eu quero comer E aí? Então eu trouxe Então, tipo assim Não fica se privando Ou não fica, tipo assim Atrás de rótulos, tá ligado? Tipo assim Não, cara Faz a parada que você gosta Com segurança Entendeu? Com tranquilidade E curte o mato, pô Entendeu? Então, tipo assim É mais ou menos Por aí a minha resposta, beleza? Eu queria nesse vídeo ainda, galera Como é uma tag Como é uma corrente Como é uma parada que a gente vai Passar pra frente A gente vai marcar nossos amigos E outros amigos já foram marcados Eu queria marcar aqui Dois canais Beleza? O primeiro canal que eu queria marcar, cara É o canal do Will Se você não conhece o Will, cara Se você viu os vídeos do Pur O Pur Buscrap do ano passado Você com certeza conhece o Will Se você não viu Mas você curte cutelaria Tá nas redes sociais Tá no YouTube Você conhece o Will Mas se ainda assim Você não conhece o Will Não sabe do que eu tô falando É o William Bertolucci, galera William Bertolucci Da cutelaria Knife Mountains Beleza? Lá de Minas Gerais O cara, tipo assim Não é só um cutelheiro, brother O cara É um artista Do aço Beleza? Então, Will Tô te marcando nessa tag aí Eu quero saber Que era que você conte pra gente Se você, cara Se considera Um mateiro raiz Ou se você se considera Um mateiro Nutella Beleza, Will? Então assim Vou te aguardar a sua resposta E galera Dá um pulinho lá no canal do Will Clica no link Tá aqui ó Na descrição Só clicar aqui embaixo Você vai ver a descrição do link E você clica E aí você vai lá pro canal do Will Pra poder conferir a resposta dele Beleza? Aqui também tá o link Tá o link aqui também Do canal do Paulo Momento Um amigo que me marcou Se você curte acampamento, galera Vai pro canal do Paulo Momento Porque o cara Saca muito Essas paradas de acampamento Beleza? Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido a minha resposta E... Sei lá, galera É isso daí Como diz o Paulo Momento Em relação a tag Acompanhe